ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A greve dos bancos que atinge todo o território nacional continua causando dificuldades para a população. Em São Gonçalo não é diferente. Na manhã desta segunda-feira, quinto dia útil do mês, aposentados e pensionistas que dependem do atendimento direto no Caixa para receberem os pagamentos, formaram longas filas nas agências. O direito deles, né? De correr atrás do que eles têm. Se depender dos bancos, dos proprietários não vão dar nada. A maneira que eles arranjaram de ter algum aumento melhor é essa. Fazendo greve é paralisar, prejudicar o povo para tentar alguma coisa. Você não vê aqui uma fila deste tamanho, a gente tendo que ficar aqui a relento no tempo, esperando para receber esse mísero salário. E eles estão aí, não estão nem aí com o aposentado ou com as pessoas, porque a gente não consegue pagar conta, não consegue receber. Eu acho que direito todos nós temos de reivindicar, mas não prejudicar ninguém, né? Porque greve para mim, eu acho simplesmente um absurdo. Acho que não deveria existir greve. Reivindique de outras formas. Segundo funcionários desta agência bancária, três caixas estariam funcionando para que os idosos possam receber os benefícios. Apesar disso, o atendimento não está sendo como esperado. Então vai ficar até quando essa greve? Não dá. Greve porque a gente pode fazer greve. Agora vai eu fazer greve? Trabalhando aí. Tem um monte de gente que quer trabalhar, meu irmão. Isso está nos atrapalhando, nossas contas, né? E sem falar, dá muito tempo já em greve. Banco não pode estar em greve tanto tempo, tá assim. Meu marido com um pranjo de saúde atrasado, entendeu? É tudo. Muito tempo em greve, já era até que terminar. Olha, estou sentindo ridícula essa greve. Isso aí não deveria acontecer no Brasil. Mas infelizmente, né? O Brasil é Brasil, né? Está virando bagunça mesmo. A greve já dura quatro semanas e ainda não existe previsão de término. A categoria exige reajuste salarial de 11,93%, sendo 5% de aumento real, além da inflação, participação nos lucros e resultados, melhores condições de trabalho e planos de cargos, carreiras e salários para todos os bancários, entre outras. O Brasil é Brasil. O Brasil é Brasil. Rádio Mania 90,9 Rádio Mania 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 Amém. 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 Guilherme Peixe para o Passaponte Notícias. Amém. Rádio Mania. Sinto o som que vem do chão, sacudido os sentidos, vem comigo, atenção, deixa a onda te levar, na pista, na rua, no ar, deixa a música dizer, com... Rádio Mania, 90,9. Rádio Mania. O ar frio e úmido que chega do mar transformou a paisagem e formou muitas nuvens sobre a cidade. Na praia de Caraí, é possível verificar a estabilidade que continua provocando pancadas de chuva em várias regiões. No decorrer da semana, a previsão é de que as nuvens desapareçam e o sol volte a brilhar. Nesta terça-feira, o tempo permanece instável. O sol aparece, porém a grande quantidade de nuvens pode provocar chuva a qualquer hora do dia. Em Niterói, os termômetros devem variar entre 17 e 25 graus. Em São Gonçalo, a mínima prevista para a região é de 16 graus e a máxima não deve ultrapassar os 23 graus. Em Itaboraí, a temperatura mínima não deve ser inferior a 15 graus e a máxima deve ficar em torno de 23 graus. Já em Maricá, a previsão é de mínima de 17 e máxima de 24 graus. O recadastramento que está sendo feito em vários postos de atendimento em Niterói é obrigatório para todos os eleitores da cidade. O procedimento é bem simples e rápido para quem agendar pelo site do Tribunal Regional Eleitoral. Ah, foi bem fácil. Tirando umas complicações com o dedo, eu posso não ter colocado direito, mas foi tudo tranquilo. Você agendou. Eles te atenderam no horário certinho? Sim, até antes. Eu agendei para as 4h20 e eu cheguei aqui agora e pude ser atendida. Para quem preferir chegar sem um pré-agendamento, a espera será de cerca de uma hora. Um pouco demorado hoje. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, o recadastramento vai até dia 31 de outubro e quem não fizer terá o título cancelado. Poderão ficar impedidos de tirar passaporte, renovar passaporte, viajar ao exterior, concorrer em concursos públicos, tomar posse em concursos públicos. Eu sei que vão ter alguns dessabores. Por isso é melhor que venham o mais breve possível. O município de Niterói precisa chegar a 80% dos eleitores recadastrados para que o processo possa valer para as eleições de 2014. Por enquanto, 250 mil pessoas fizeram o recadastramento. 68% do eleitorado regional já está em dia com o Tribunal Regional Eleitoral. O sistema de eleitor biométrico identifica as impressões digitais e impede que alguém vote no lugar do outro eleitor. Quando comparecer no posto de atendimento, o eleitor fará a coleta da impressão digital, irá tirar fotografia digital e atualizará os dados cadastrais. Para fazer o recadastramento, é necessário trazer os seguintes documentos. Identidade, CPF, comprovante de residência e título de eleitor. O recadastramento é obrigatório para todos os eleitores da cidade de Niterói. É importante lembrar para os eleitores não deixarem o recadastramento para a última hora. Dia 31 de outubro é o prazo final para se regularizar com a Justiça Eleitoral. Nós estamos atendendo de segunda a sábado no ginásio Caio Martins, no horário de segunda a sexta, de 9 às 17 horas, e sábado de 9 às 14 horas. Os demais postos, em sua maioria, funcionam no horário de 11 às 19. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto